Bom dia, Brasil! Hoje é dia de aversão ao risco global, as bolsas do mundo inteiro estão despencando e o culpado vem da África do Sul, é uma nova variante do Covid-19 chamada B.1.1.529. As informações que a gente tem dessa variante, além da África do Sul, foi encontrada em Botswana, em Hong Kong. Os cientistas disseram que se espalha bem mais rápido do que as outras variantes, se espalhou bem mais entre os jovens e o Reino Unido fechou as fronteiras para seis países já. O índice, lá nos Estados Unidos, o EWZ, que é o índice que representa a Bolsa Brasileira, lá em Nova Iorque, está caindo 3,5%. Agora, vem para as bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo 2,10%, o S&P caiu 1,70% e a Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia, caiu 1,10%. Na Europa não, a Bolsa não está mais perto, lá estão mais assustados e, na média, as bolsas despencam 3% agora. O petróleo desmorona gigantesco, 5,5%, o Brent, que é referência para a Petrobras, está 77 dólares e 60 centavos, com medo que os lockdowns voltem mundo afora e a demanda despencam. O minério de ferro caiu mais do que 6% essa madrugada lá em Dalian, e o Bitcoin está caindo 7% agora, cotado a 54.800 dólares, mas desde a máxima de novembro já caiu 20%, acabou de tocar uma queda de 20% e entrou em mercado de urso. E o dólar, o índice do dólar, DXY, veja você, está caindo 0,4% porque os investidores correram para o ouro, e o ouro dispara 1,20% agora, os investidores estão comprando ouro e o iene japonês. Lembrando que hoje é ponte de feriado nos Estados Unidos e a Bolsa vai funcionar só das 11 da manhã até as 3 e meia da tarde, horário de Brasília. E saiba que eu preparei uma super aula para essa Black Friday, para explicar como você pode investir o seu dinheiro nesse momento de inflação, onde achar oportunidades e onde se proteger. Está na capa da infomoney.com.br, você clica aqui em Torinho de Ouro e aparece aqui, do Caos a Oportunidade. Você se cadastra, é 100% online e 100% gratuita. Eu sou Pablo, bons negócios. Força Torinho hoje, força Toro!